Chamaram-me um dia, cigano e maltês Menino, não és boa-rês Abri uma cova na terra mais funda Fez dela a minha sepultura Entrei numa gruta, matei um tritão Mas tive o diabo na mão Mas tive o diabo na mão Havia um comboio já pronto a largar E vi o diabo a tentar Pedi-lhe um cruzado, fiquei logo ali No leito de penas dormi Puseram-me ferros, soltaram o cão Mas tive o diabo na mão Mas tive o diabo na mão Voltei de xarola, de silha e hernês Amigo, vem cá outra vez Subi uma escada, ganhei dinheirama Senhor do fulano marquês Perdi na roleta, ganhei algamão Mas tive o diabo na mão Mas tive o diabo na mão Ao dar uma volta caí do lancel E veio o diabo a ganir Narravam piranhas na lagoa escura Tamanhas que nunca te ouvi Limpei a viseira, peguei no arpão Mas tive o diabo na mão 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 Banho da terra assombrada do ventre de minha mãe Não pretendo roubar nada nem fazer mal a ninguém Só quero o que me é devido Por me trazerem aqui Que eu nem sequer fui ouvido no ato de que desci Trago boca para comer e olhos para desejar Tenho pressa de viver que a vida é água a correr Venho do fundo do tempo, não tenho tempo a perder Minha barca aparelhada salta ao pano, rumo ao norte Meu desejo é passaporte para a fronteira fechada Não há ventos que não me prestem Nem marés que não convenham Nem forças que me molestem, correntes que me detenham Quero eu e a natureza Que a natureza sou eu E as forças da natureza nunca nem quem as venceu Com licença, com licença que a barca se faz ao mar Não há poder que me vença, mesmo morto hei de passar Com licença, com licença, com rumo a estrela polar Venho da terra assombrada, do ventre de minha mãe Não pretendo roubar nada, nem fazer mal a ninguém Só quero o que me é devido Por me trazerem aqui Que eu nem sequer fui ouvido no ato que nasci